E neste domingo de eleições municipais, as forças de segurança pública atuaram de forma conjunta e acompanharam tudo em tempo real para combater os crimes eleitorais. O último balanço do Ministério da Justiça e Segurança Pública revela que no fim de semana foram sete tentativas de homicídio contra candidatos, mais de 1.200 casos de boca diurna e 440 de compra de votos. Um flagrante feito lá do alto. Na imagem dá para ver o momento em que o passageiro do carro joga santinhos na rua na madrugada de domingo, o que configura crime eleitoral. Mais à frente, o carro é abordado por uma viatura da Polícia Federal. Os drones sobrevoaram as principais zonas eleitorais do país nesse primeiro turno das eleições municipais. Pela primeira vez, os equipamentos foram usados para ajudar na fiscalização contra crimes, como compras de votos e boca diurna. A tecnologia ingressou definitivamente para auxiliar e contribuir para a prevenção e repressão de ilícitos durante os processos eleitorais. Nós precisamos fazer mais com menos e sem tecnologia da informação isso seria impossível. O ministro André Mendonça e o diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, sobrevoaram a região do entorno de Brasília para acompanhar a Operação Eleições 2020. Em todo o país, participaram da Operação 300 mil homens das Forças Policiais e Tropas Federais e 50 mil viaturas, além de 28 mil militares das Forças Armadas. E todo esse trabalho foi monitorado aqui do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional em Brasília. Neste ano, as ocorrências do primeiro turno das eleições municipais foram acompanhadas em tempo real por representantes dos ministérios da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e dos Estados. O ministro afirmou que houve redução em alguns tipos de crime em relação às eleições de 2016, como compra de votos. Já a disseminação de notícias falsas e as prisões em flagrante aumentaram. Eu faço destaque a todo o acompanhamento que a própria Polícia Federal tem feito buscando colher informações junto a operadoras de internet, a páginas e empresas que divulgam e têm redes na internet como Twitter, Facebook, dentre outros. Isso tem contribuído sobre maneira para a identificação da origem de possíveis irregularidades praticadas. E nas zonas eleitorais foi mantido o distanciamento social e outras medidas de combate à Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro votou na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, por volta das 10 da manhã.